Oi gente, olá meninos e meninas, estou aqui ó com o cabelo todo foazado porque eu lavei, não passei nada Sabe por quê? Vou mudar a cor, ou melhor, vou terminar a cor do meu cabelo porque esse loiro aqui ó Ai, meu amigo tá descascando Porque esse loiro aqui não é a cor definitiva que eu queria Mas pela saúde do fio eu não fiz de uma vez gente Primeiro porque o loiro danifica muito o cabelo e o meu cacho é muito aberto Ou seja, o loiro abre o cacho Imagina o meu cacho que já é aberto, então tem que ir com calma, fazendo E a Gia trata bastante o meu cabelo antes Então tô chegando aqui uma hora antes pra hidratar, escovar e depois fazer mais loiro Hoje não tem muito suspense, realmente eu vou retocar as luzes pra ficar mais loira, tá vendo? A minha raiz tá bem escura e meu cabelo cresceu muito já, gente Ó meu cabelo aqui sem nenhum creme, sem finalização Ele não é um cabelo quebradiço, não é um cabelo com ponta dupla Só tá assim meio frisado, né? Porque é um cabelo cacheado sem creme O meu tipo de cacho ainda fica assim, ó gente Bem bonito, ó Mas enfim, hoje eu estou sozinha O Abinão ficou lá em casa editando vídeo Porque tá uma correria aqui por causa do Natal O Ano Novo, vamos pra São Paulo Então tem que ser rápido E o Salão da Gia aqui na Jorge de Ibirissá Em São José do Rio Preto É o espaço de Quintina Bora comigo que hoje o resultado promete Aqui ó, ó que salão lindo, gente Ó o telefone aí, anota, liga pra ela Ó, eu cheio de trem aqui nos ombros É hoje que esse cabelo fica louro Como sempre o Júnior vai cuidar de mim, ó Hoje em dia a gente está aqui de Janeiro, ó Ele sempre cuidando meu cabelo, gente Antes de descolorir Sim Vai dar uma bomba aqui de hidratação Muito importante esse processo O que você vai fazer hoje? É fazer a hidratação pré-mexas Pré-mexas Ou seja, é bem potente, né? Sim Gente, cabelo cacheado é naturalmente ressecado Ou seja, exige mais cuidado ainda Gente, aqui está agindo agora um shampoo Que vai tirar todo o pigmento do meu cabelo Tipo assim, tudo que o creme pode ter pigmentado e tal Tudo pro cabelo ficar o máximo limpo possível E poder entrar a hidratação, a descoloração E ficar um resultado mais, assim, verdadeiro, sabe? Dá um soninho Tá mexendo no cabelo Ele colocou aqui o tratamento Colocou uma toalha quente Como ele sempre coloca aqui Antes de descolorir Porque a toalha quente Ela potencializa o poder do tratamento Entendeu? Ó Tô com uma toalhinha aqui Aí vou ficar com ela até o cabelo esfriar Olha, chegou a minha artista Ah, que linda Gente, a Gi falou pro Júnior passar OX de 20, né? É Porque eu não estou no tempo certo de descolorir novamente, né? Teria que ter seis meses de intervalo E estamos fazendo com dois meses e meio Então não vamos arriscar muito, né, Júnior? Não Vamos com calma Esse de 20 vai ser na raiz? Isso E nas pontas de 10? Tá vendo, gente? Tem que prezar a saúde do cabelo Não adianta querer ficar loira E meter as caras, não Tem que ir devagar Ó Tá uma cor muito bonita ainda É que realmente eu quero ficar um pouco mais loira Porque quando eu amarro o cabelo Eu fico morena Entendeu? Gente, o cabelo dela cresce muito Cresce muito rápido Gente, sério Eu não sei o que eu faço Dois meses e meio Cresceu quatro dedos de cabelo Estamos aqui clareando o cabelo Dessa linda veldade Nath Ballons Ai, meu Deus Vamos deixar ela mais loira que a da outra vez Porque na primeira vez eu tive que tirar o pó Pra não agredir os fios Temos um tempo de dois meses Vamos refazer aqui algumas partes Com baixa volumagem Temos um tempo de dois meses 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 Que aí ele perde a força de clareamento Também danifica menos E a hora que eu abro O papel assim E mexo O oxigênio entra Acelera o clareamento Faz retirar mais rápido E danifica menos também Não posso deixar fechado Aquele bem soltinho Olha como clareou mais Da outra vez Nossa, tá super claro A outra vez a gente chegou no bed E teve que enxaguar Agora a gente tá indo além Vai ficar bem mais claro Vou ficar loirona agora Vai Tava morena da outra vez Olha aqui, ó Olha aí Claro o cabelo Ó Essa mexidinha que eu dou aqui Parece uma bobeira Mas gera uma saúde No fio incalculável Por isso que muita gente Perde os cachos, né? É, né? Porque não abre Deixa o papel fechado O cabelo cozinhando A proteína ali, ó Esse papel imita O efeito da touca Em termos de dano O papel alumínio Se eu estivesse fazendo Essa mecha do seu cabelo Com o alumínio Ele não aguentaria Mas agora com esse papel O papel aí aguenta? Aguenta porque é plástico, né? E esse papel aí Você vende aqui, Gi? O papel é uma assinatura minha Eu participei do desenvolvimento dele Eu sou a madrinha do projeto, né? Levo meu nome assim Como quem desenvolveu Onde encontra? A gente tem uma central de atendimento A galera pode solicitar E essa central de atendimento Entrega pra todo o Brasil Já tem lugares no Brasil Que tem distribuidores Ah, então tá bom No Rio Grande do Sul Em São Paulo No Nordeste Olha que cabelo loiro, gente Olha isso Já viemos pro lavatório, gente Como tá tirando os papéis Aqui de trás Ó Aqui tá tirando já Já enluvamos Checamos o tom Tá perfeito já Pra gente Enxaguar Vamos começar os tratamentos É, tratar bastante Finalizar, né? Ai, gente Tô ansiosa Pra ver o resultado final Agora já a gente Vai começar a ver a cor Ficou bem mais claro Que da outra vez Porque já estava louro Olha como ficou mais claro Nossa Fica muito linda a cor E nem acabou ainda Nem acabou Toquinha de novo Aqui, ó Quentinha Tem como esse cabelo ficar feio, gente? Tá vendo? É tanto tratamento Que ele sai daqui melhor Do que quando chegou Toda vez Ele chega aqui Cabelo bonitinho e tal Mas quando sai Dá até gosto Nem parece que foi descolorido Ó Tem uma coisa que agir É chata É com a saúde do cabelo, gente Ela fica de olho em tudo Já sou a última do salão, gente Cheguei aqui Era 2,10 Agora são 6,10 É o preço que se paga, né? Pra querer ficar com cabelo loiro Mas o resultado Vai valer a pena Gente, agora a gente tá esfumando Minha raiz Pra não ficar marcação Pra ficar um loiro bem natural E quando crescer Não dar raiz Tanto é que eu tô fazendo aqui, gente Porque eu queria mais loiro Não porque a raiz já mostrava Essa técnica disfarça pra caramba É super recomendável Pra quem tem cabelo cacheado Porque Não dá raiz O próprio jeito de trabalhar O eriçado Já cria esse sombreamento E agora eu venho aqui Personalizando a cor do cabelo da Nath Depois nós vamos matizar Gente, eu não falo toda a técnica da Gi e tal Não mostro tudo Porque Senão perde a graça, né? Ó, ela dá curso pra cabeleireiro Sim Ela atende aqui em Rio Preto Você pode vir aqui fazer cabelo com ela Sim Então assim Não tem muito sentido Eu mostro todos os passos Eu só mostro realmente A base do trabalho dela Que é a descoloração Agora vai fazer a raiz Depois vai matizar Só isso Até porque Isso aqui só um cabeleireiro consegue fazer, né? É E pra aprender a técnica Ele tem que ver de perto como faz E pôr na prática também, né? Pôr em prática Ó, gente A Gi falou que Matizar o cabelo assim Que faz a cor ficar mais duradoura Sabe? Não ficar laranja Ficar amarelo Se você colocar babyliss Chapinha não altera a cor Se entrar na piscina No mar Preserva a cor dos cabelos E faz gente quanto tempo, Gi? A cada 40 dias Mais ou menos Tem que vir e fazer outra matização dessa Porque o pigmento vai saindo É como se fosse uma maquiagem, né? No fio Sim Hoje pega mais Porque você acabou de descolorir Uhum Mas o ideal é a cada 50 dias 40 dias fazer outro Gente, eu não matizo Em casa nunca Viu com aquele shampoo roxo Máscara roxa É só no salão mesmo Só no salão Até porque a cor que eu uso em você É bege, né amor? Se botar azul aqui Fica verde Sem contar Que essas máscaras azuis São a base de chumbo e metal Quando você vai fazer mexer de novo Ferga o cabelo Dá um trabalho Pra descolorir Tremendo Gente Olha essa agulha Olha essa agulha Que maravilhosa Gente Eu acho maravilhosa Vai curar o cabelo Porque tá noida Nossa, gente Nossa, arrasou Linda Vem, é isso que é bonito Sai o contorno mais claro Você lende Quando você prende o cabelo Você é morena Noida Liza 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 e loira Liza e loira Ó, gente Tô pronta Esse foi o resultado Do loiro Mais de quentino Gente Fala que ela não ficou maravilhosa Gente E eu quis Ficar com ele liso, tá? Da outra vez eu fiz cacheado Hoje eu quis liso Vai ficar diferente, né? Chegar assim em casa Maridão vai falar Que é essa? Que é essa, Brasil? Olha Que lindo Mas O loiro que a Gi fez Foi próprio pra cabelo cacheado Então no liso Dá um efeito No cacheado vai dar outro efeito Vocês vão ver depois Olha Mais liso ou enrolada Ela é loira, né? Meu bem Olha esse Olha esse contorno Não, gente Zero defeitos Zero defeitos Apaguei a língua Disse que nunca mais seria loira Ah Não é loira Sem Sempre loira E é isso, gente Dá like nesse vídeo Se inscreve no canal Segue a Gi Quintino lá No Instagram Segue Arroba Gisele Quintino Você cabeleireiro A Gi dá curso, viu, gente? No Brasil inteiro Chama ela que ela vai aí no seu estado Sua cidade No Brasil inteiro não, né? Fora do Brasil também, querido Onde você chama a Gi tá lá Então não perca tempo Invista no seu trabalho Seja um profissional de qualidade E olha Vou só falar pra vocês Ela chegou aqui Eu comecei a mexer no seu cabelo Às três da tarde Uhum Em quatro horas É muito rápido Fazer mexer nesse novo conceito Ai, gente Isso me é mano Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tudo junto Sempre